Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Primeiro-ministro, o Hato agradece a cooperação de a Cidadão Timor, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. O Hato agradecer a cooperação da Cidadão Timor-Leste, o Hato Adelorifila Timor-Oansira, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Apoio a operação, a operação é mais positiva para isso. Agradeço a uma Cira. A Cira não apoia a uma Cira, mas também é ilegal para a fronteira. A Inonésia, a Inonésia, a Inonésia, a Inonésia, a Inonésia, a Inonésia, a Inonésia. A abbertura terrestre, marítima, aérea, não são obrigatorios para a cooperação, a coordenação de cooperação, Lá, NaF voting, para também amistar a ambição. Julio Renee Tutan, durante o acionar Adido Segurança, Embaixada da República Democrática Timor-Leste e Rz. a Inonésia, registra caso Rua, masorter��고 a cooperação, caso não consegue resolver Hodeak. Então, o Covid não é a cara que os filhos mais temor. Então, o Covid não é a cara que os filhos mais temor, mas, graças a Deus, conseguimos liberar a cadeia de filhos mais com o PAN. Depois, a luta de semana a Rua, a filha mais temor para o PAN. Depois, o Covid não é a cara que os filhos mais temor para o PAN. Então, o Covid não é a cara que os filhos mais temor para o PAN. O Covid não é a cara que os filhos mais temor para o processo de solução. O Covid não é a cara que os filhos mais temor para mim. A minha família é a situação do Covid. Depois, no fim, se a família ou família concorda, você resolve o futebol não é familiar. Então, o Covid não é a cara que os filhos mais temor para os filhos mais temor. Então, o Covid não é a cara que os filhos mais temor para os filhos mais temor para os filhos mais temor. Então, o Covid não é a cara que os filhos mais temor para os filhos mais temor para os filhos mais temor para os filhos mais temor.